É verdade, brilhando escuro. Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. Eu vou fazer aqui, tô fazendo o que é comida, com banha. Meu sogro traz banha ao sítio e é muito bom fazer comida. E eu vou fazer um molho de alho, gente. Vou colocar cheiro verde, porque eu amo... Já viu o molho de alho com creme de leite? É esse mesmo que eu vou fazer. A carne tá aqui, ó, porque a Marília vai tentar fazer uns espetinhos. Hum, e vamos comer. Aqui tem macarrão que sobrou de cedo e acompanha o vídeo aí, gente. Ó, tá essa baguncinha, porque eu não lavei o resto da louça do almoço e vou cortar aquele cheiro verde que é do quintal. A Marília já tá... Vai preparar a carne ali. Gente, também falta de saquinho aqui por lixo. Aí eu vou bater aqui, gente. Ó, eu coloquei muito cheiro verde. O alho e o creme de leite e sazão. Gente, como ficou... Lembrando que esse molho é só com alho. Eu coloquei sazão, coloquei bastante cheiro verde. Vocês viram que ficou meio verdinho, ó. Coloquei sazão, uma pitadinha de sal. E coloquei o cheiro verde, um dentro só de alho. Coloquei o creme de leite. Aí fui colocando um fio de óleo até ele engorpar, ó. Eu fiz pouquinho, porque... Eu não sei se todo mundo vai comer. O marido gosta, as meninas também. O problema é que não tem como arrumar pra tudo, ó. Coloca água ali. Dá pra fazer maionese de alho também, gente. Eu já fiz com uma delícia pra acompanhar a salada. Carne. Gente, o marido já temperou a carninha assim. Hum, que gordurinho. Eu amo essas carnes. Gordurinho. Vai colocar no espeto. Aí já desliguei o arroz. Tá sequinho. Eu vou lavando a louça pra não ficar aquela montanha de louça na pia, ó. Gente, as duas tá aqui, ó. No computador. Se estica no note. Ó, o marido já colocou a carninha aqui, gente. É só nós, né? Nós quatro. Eu, ele e as crianças. Então, essa carninha aqui dá a vontade, gente, ó. Hum, o marido vai colocar no status. O cabelinho dele tá curto ainda, ó. O cabelinho dourado, ó. Alemão. Ficando barbudo já. Tem a barba dourada. Gente, tá bem quentinho aqui, ó. Ó, que delícia. Hum, essas gordurinhas. Eu amo. Como que chama essa carne mesmo, amor? Bananinha? É bananinha pra vocês no pacote. Ela é... Eu cortei ela no meio, ó. Ah, gente. Tipo, cada pedaço ali dava dois. Hum, depois eu só comi, saborear com o molhinho que eu fiz. Vamos aguardar. Tô assistindo um canal aqui da Ana Paula Laguana. Ela é lá de Alagoas. É muito legal o canal dela. A luz tá acesa, por isso que tá batendo reflexo. Eu tô com duas lâmpadas aqui, gente. Porque tô fazendo um desenho aqui pra minha amiga lá da sala de aula. O meu eu já fiz. Que é tema de Halloween. Enquanto a carne assa ali. Gente, já coloquei meu arrozinho aqui, ó. A cebola já temperei. Tá com respeito. O molhinho. E a carne tá aqui. Hum. E vamos almoçar, né, gente? Almoçar não. Vamos jantar. Não é eu almoçar. Vamos almoçar. Ó. Vamos jantar. Será que o vazio não pariu de pé? Vamos jantar agora com esse churrasquinho feito na hora. Gente, tô morrendo de fome. Morrendo de fome. Hum. Ó, pegar um molhinho aqui. Hum. Ó. Amanhã o marido vai viajar. Vou deixar o molhinho aqui. De repente, se ele quiser. Com as meninas. E eu vou comer. Hum. Ó. Do nada. Home. Oi. Do nada. Do nada. Obrigado.